O presidente da Turquia rejeita a exigência da União Europeia de alterar a legislação antiterrorismo para os critérios europeus. Uma das cinco medidas ainda por cumprir das 72 pedidas por Bruxelas a Ankara para liberalizar a circulação de cidadãos turcos no espaço Schengen. Recep Tayyip Erdogan alega que a União Europeia apoia os curdos do grupo terrorista PKPK e acusa a liderança dos 28 de deixar terroristas montarem antenas em Bruxelas e de lhes dar oportunidades em nome da democracia. Depois, prosseguiu o presidente, a União Europeia quer vir à Turquia dizer que só se se mudarem as leis antiterrorismo é que vão libertar os visos de Schengen para os turcos? Desculpem, mas assim nós vamos à nossa vida e os europeus há delas, concluiu Erdogan. As críticas à União Europeia surgiram num comício esta sexta-feira, no qual uma vez mais foi defendida a centralização do poder político turco no presidente. Erdogan alega que o sistema presidencial que deseja não está diretamente relacionado com a sua pessoa. O chefe de Estado sublinhou que as experiências que a Turquia tem tido até aos dias de hoje mostram que é preciso, com urgência, passar-se a ter um sistema presidencial e uma nova Constituição. A transição política desejada por Erdogan ganhou força quinta-feira após o anúncio de Ahmet Davutoglu de não se recandidatar à liderança do partido no poder, o AKP. E assim destar de ser também primeiro-ministro, abrindo espaço para alguém mais próximo do presidente e aberto à mudança na Turquia. Obrigada.